Muito bem, estamos de volta com o Dono Zabó. Estava aqui ajeitando os meus cabelos, porque sabe que hoje a gente tem que falar pra você do nosso querido Vale Sul Shopping. Sabe aquele momento em que você percebe ser único enquanto ele acontece? Momentos comuns do nosso dia a dia, como passear com uma amiga, descobrir uma nova cor agora nas férias, aproveitar aquela promoção, aquele instante entre você e os seus amigos que você pode ser você mesmo, falar besteira, dar risada alto, ou perceber que um simples cafezinho com alguém especial tem outro sabor. São esses pequenos momentos que serão sempre lembrados pelo Vale Sul Shopping. Lembrando, gente, que hoje às três da tarde, a nossa querida Solange Moraes vai estar lá na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping pra fazer o quê? O sorteio dos carrões da nossa promoção de Natal, que é sensacional. São dois áudio a três vermelhão pra você. Será que é você? Será que sou eu? Será que é Antônio Carmo que vai ser o vencedor dessa promoção? A gente vai ficar sabendo a partir das três da tarde e amanhã a gente dá o resultado aqui pra você, tá bom? Vale Sul Shopping, um aumento para sempre e sempre apoiando o esporte da nossa região. Vamos prestigiar, tá certo? Seguinte, vamos voltar a falar de futebol de Guaratinguetá, que vive aí um compasso de espera em 2017, já que três clubes querem representar o município neste ano. O Mantequeira de Guaratinguetá, o Guaratinguetá, que busca o retorno ao Ninho da Garça, e a Esportiva, que anunciou o retorno ao profissionalismo para este ano. Por determinação da Federação Paulista de Futebol, somente dois clubes poderão utilizar o estádio Darío Rodrigues Leite. O novo prefeito de Guaratinguetá, o Marcos Soliva, acompanhou o treino do Mantequeira no último final de semana e falou com a nossa equipe de reportagem sobre essa situação, envolvendo principalmente a Esportiva e o Guaratinguetá. Nós estamos aguardando o Francisco, que é o presidente da Esportiva, nos dar o ok, o sinal verde, junto à federação, após o pagamento da taxa de filiação, essa negociação, onde haverá a homologação da Esportiva como um time federado, aí nós poderíamos definir os dois times. Por enquanto, nós temos dois times que seriam o Guaratinguetá e o Mantequeira. Se a Esportiva se filiar, até agora, janeiro tem que acontecer, porque o Congresso Técnico já para o Paulistinha da Série B vai começar agora. Então, se não conseguir se filiar até agora, vai ficar para 2018. Mas se conseguir se filiar, tem prioridade? A prioridade seria da Esportiva. Está aí, são palavras do Marcos Oliva, que acabou de assumir a Prefeitura de Guaratinguetá. Óbvio que o Mantequeira já está na cidade, já está ali há anos buscando o seu espaço, seria uma vaga deles, lógico. E também fica agora entre Mantequeira e o Guaratinguetá. Não, mas o... Mantequeira não, o Guaratinguetá é Esportiva. É o que eu vejo assim, Andressa, o Marcos Oliva conhece futebol, o pai dele, filho do Agostinho Soliva, que foi um dos dois únicos brasileiros presidentes do Rotary Inter, do Lions Internacional, foi presidente do São José Esportes Clube nos áudios tempos da Águia do Vale, do Campeonato Brasileiro. E o Soliva, o Marcos está lá já há um bom tempo, o Guaratinga conhece bem. E conhece, vê que ele já falou aí de filiação, de Congresso Técnico. Ele gosta bastante da parte esportiva e acompanha também, e ajuda bastante o pessoal do Ioca Futsal, Antônio Carlos. Então, isso é legal. Então, Andressa, eu vejo assim, eu, particularmente, acho que a esportiva hoje, se ela se filiar, tem que, é caro, não é barato não, na federação tem um valor bem alto para arrumar a casa lá, pagar todas as despesas e voltar a disputar o Campeonato Paulista. Acho que a esportiva tem hoje, no meu modo de entender, mais direito, como disse o próprio prefeito eleito, condições de jogar em Guaratinga. Porque, por exemplo, se um time estivesse na Série A3, Andressa, não haveria esse problema, porque a Série A3, ela vai de janeiro a abril, e o Campeonato da Última Divisão, ele começa depois, só começa em final de abril, maio. Então, não haveria esse choque de utilização do estádio por três clubes. Um usaria primeiro e dois depois. Depois os outros depois. Como os três, teoricamente, se a esportiva voltar, vão jogar a Última Divisão, que é a somada segunda, que na verdade é a quarta divisão, o Mantequilha já está lá. A esportiva voltando ficaria os dois e o Guaratinga procura o seu caminho. O Guaratinga hoje abandonou a cidade, eu não consigo mais ver. Devia dar um jeito de tirar o nome da cidade, não dá, né? Já que foi vendido, eu acho que precisa mudar essa história aí. Eu já não consigo mais ver esse Guaratinga como um time de Guaratinguetá, já não tem mais torcida, já não tem mais a simpatia, não tem mais... Para voltar vai ser muito difícil, teria que ser feito um trabalho, né? De reconstrução do nome, de reaproximação com o torcedor, com a cidade, muito difícil. E também é muito difícil uma cidade ter três times, Andressa. Cidade pequena como o Guará, não se consegue fazer isso no futebol brasileiro. Para conseguir investimento para um time já é difícil, imagina para três ficarem disputando o comércio todo da cidade. Seria bom que a esportiva voltasse, com toda a sua tradição, seu nome, a sua história, seria muito bacana. Show de bola, show de bola. A gente vai trazer mais informações. Um beijo aqui para o Alessandro da Silva Ribeiro, mais conhecido como Sandro Garçom. Foi aniversário dele ontem. Um beijão para você, feliz 2017. Está pedindo um alô aqui para nós, do Donos da Bola. Presentaço para você, hein, meu amigo? Obrigada por nos acompanhar e feliz 2017. Vamos continuar falando de futebol porque a gente vai falar do São José Esporte Clube que vai realizar no próximo dia 9 uma peneira para avaliar atletas visando a montagem do elenco para o Campeonato Paulista da Série B, a última divisão do Campeonato Paulista. Serão selecionados jovens destaques também do futebol amador joseense e de outras cidades. A seletiva vai acontecer no campo do 1º de maio que fica no Parque Industrial em São José a partir das 3 da tarde. Os interessados devem apresentar um atestado médico e os documentos pessoais e com roupa de treino para poder fazer parte da seletiva. Antônio Carma, diretoria da Águia e vai, pelo jeito, aproveitar jogadores da cidade para compor esse elenco e jogar. É uma oportunidade, claro, para quem sonha em jogar uma série, um Campeonato Paulista, né? Não adianta o cara de 28 anos aparecer para fazer peneira, não é, André? Eu vou lá. André, para quem está meio fora ainda de sintonia, o Campeonato da 2ª Divisão é um Campeonato Sub-23. Cada clube tem que escrever 25 jogadores até 23 anos e pode escrever 3 acima dessa idade, com qualquer outra idade. Então, é uma oportunidade, se não resta dúvida. Para o São José que não tem dinheiro, que não tem patrocínio, que não tem investidor, eu acho válido você buscar destaques na própria cidade. Eu fui, inclusive, perguntado por uma pessoa sobre a Copa Bande Valle, se tinha aparecido jogadores. É porque a gente vê tantos jogadores bacanas na parte do futebol amador, Antônio Carma. Só que na Copa Bande Valle, por exemplo, se a gente conhece, os clubes investem e não colocam tanto garotos, eles colocam mais jogadores já rodados, porque todo mundo quer ganhar a Copa Bande Valle, ninguém entra com um time juvenil na Copa Bande Valle. Acho que tem que ser acompanhado isso daí, pela Secretaria de Esportes, com seus campeonatos de base, com os próprios clubes da cidade, São José dos Campos, na Liga da CAF, que tem, com quantos clubes são aí, mais de 50, que tem também os clubes na categoria sub-20. Perguntar para todos os dirigentes e técnicos. Tem até o próprio pessoal que leva o nome do São José Esportes Clube na categoria de base, que penou pra caramba no ano passado, que poderia fazer uma seleção, vai ajudar eles aí também, né? Que de repente tem um outro que possa aparecer. Mas eu não acredito assim, Andrés, que vá surgir, não, um número grande, não. De repente, numa dessas daí, o técnico, o Oliveira, que deve comandar, né? Então, pelo menos ele que vai ser o técnico já acertado para disputar o Campeonato Paulista, pode ver um ou outro garoto e ver se consegue arrumar. Mas é válida a ideia, eu acho que é válido, mas uma peneira só não vai solucionar, não vai ser... Vai ter que fazer outras, né? É, eu acho que teria que buscar mais, conversando com todos os técnicos e dirigentes do futebol amado. No seu time tem, esse garoto aqui é bom, tem 20, 22 anos, dá. Porque o garoto nessa idade, Andrés, já está trabalhando, já está se virando, ele não está correndo só atrás da bola, ele já está tendo uma profissão. Aí fica difícil ele juntar as duas coisas, não é fácil. Mas é uma ideia interessante que, para um campeonato de segunda divisão, eu acho viável fazer. É, e até para aquelas pessoas também, os jogadores que sonham em jogar no São José ou jogar o Campeonato Paulista, é uma belíssima oportunidade. A gente vai colocar todas as informações depois no nosso Facebook também, para você ficar por dentro de tudo, tá certo? Já para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo informações do técnico Marcos Tatá do Taubaté Rindvon, que viajou ontem para o Irã. O que ele foi fazer? Já já a gente fala. E aí Tchau, tchau.